A janela de transferência já chegou ao seu final e o que não faltou foi a movimentação de jogadores moçambicanos na Europa. No vídeo de hoje eu vou contar para você, vou trazer para você a lista de jogadores moçambicanos que na última janela de transferência mudaram de clube. Mas atenção, eu não vou somente contar para você que Flandital mudou de clube para tal clube, né? Vou contar para você os jogadores que trocaram de clube, mas também vamos tentar analisar se a troca deste clube, nem se a troca vai trazer o impacto positivo ou o impacto negativo na carreira deste jogador. Ou seja, vamos pegar cada jogador que trocou de clube e vamos analisar o clube em que ele estava e o clube onde ele vai e vamos ver onde é que é melhor, o que é que vai acontecer, quais são as prováveis coisas que podem vir a acontecer na carreira deste jogador. Então, se este assunto te interessou e você realmente quer saber quem são os jogadores e quer saber como é que vão ser as carreiras destes jogadores, é só ficar comigo até o final deste vídeo. Meu nome é André Zucula, seja bem-vindo ao canal Futebol Moçambique, certifique-se de que já deixaste o teu like e venha comigo para mais um vídeo. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com este grande jovem chamado Gianni Catamo, que na última janela de transferências trocou o Sporting Clube de Portugal por marítimo, né? Te lembrar que Gianni Catamo está no Sporting Clube de Portugal desde 2019, mas ele jogava na IKBB. Na última janela de transferências, em janeiro, não na última em janeiro, ele tinha sido emprestado para o Vitória de Guimarães, onde foi jogar e mostrou um bom futebol. Mas quando voltou para o Sporting, não teve oportunidade para jogar na equipe principal, ele só jogava na equipe B. Certas vezes Gianni Catamo era convocado para jogar, para treinar com a equipe principal, até chegou a realizar um jogo pela equipe principal do Sporting, mas o jogador nunca chegou a conquistar a titularidade absoluta, ou mesmo ser convocado para estar no banco do Sporting. Ele nunca era convocado, sempre era deixado para a equipe B. Então, na última janela, ele decidiu trocar o Sporting pelo marido. Foi uma janela mesmo, foi uma transferência em que Gianni Catamo teve mesmo que lutar, teve mesmo que insistir, porque Ruben Amorim não queria libertar o jogador. Ruben Amorim admite que o Gianni Catamo é um jogador de qualidade, só que o Sporting é um clube meio grande, um clube que tem bons jogadores. Então, ele não queria arascar em perder Gianni Catamo, mas também não queria arascar em colocar Gianni Catamo na equipe principal. Então, Gianni Catamo teve que lutar muito para conseguir sair do marido, mas no último dia do mercado de transferências, Gianni Catamo acabou conseguindo sair por empréstimo para o marido. Então, atualmente, ele está no marido. E com a transferência de Gianni Catamo para o marido, o marido torna-se o clube português com mais jogadores moçambicanos no platé. São mais de 7 jogadores que o marido tem no seu plantel, 7 jogadores moçambicanos. Então, pode-se dizer que esta transferência de Gianni Catamo foi uma boa transferência, pois Gianni Catamo vai sair da equipe B, apesar de sair do Sporting, que é um clube grande de Portugal, mas ele vai jogar na equipe principal do marido, ou seja, ele vai jogar a liga principal de Portugal. Então, é uma boa transferência. Gianni Catamo vai poder mostrar o seu futebol. E sem deixar de mencionar que o marido tem 7 jogadores moçambicanos. Então, é um clube onde Gianni Catamo não vai se sentir muito solitário. Pois já tem os companheiros de seleção que estão lá, já tem outros jogadores moçambicanos que estão lá no marido. Então, ele vai se sentir um pouco já como se ele estivesse em casa com mais jogadores que ele conhece. Então, pode-se dizer que sim, Gianni Catamo tem tudo para dar certo no marido. O marido que, nessa atual temporada, não começou lá muito bem, pois começou a perder todos os jogos que o marido jogou, perdeu. Então, Gianni Catamo chega no marido. E sim, tem tudo para dar certo no marido. Com outros jogadores como Clásio Baú, que mexe a vala, que acabou de chegar lá também. Zainadinho Jr., jogou outros jogadores moçambicanos. Se for a se unir, ele vai conseguir se adaptar muito mais cedo. Eu acredito, pois já tem companheiros que estão lá. Então, acredito que ele tem tudo para dar certo no marido. E que essa transferência, apesar de ter sido a empréstimo, foi uma transferência que chegou na hora exata. Pois sim, Gianni Catamo precisava. Realmente, já é um jogador que evoluiu. Está com 21 anos. Não merecia ficar ainda a continuar a jogar na equipe B do clube. Merecia sim jogar num clube. Bom, merecia jogar numa equipe principal. E agora está no marido. Espero, sinceramente, que essa transferência dê certo. Que Gianni Catamo consiga mostrar o seu bom futebol no marido. E que ele traga mais alegria para o futebol moçambicano. Um outro jogador moçambicano que mudou de clube em Portugal é o jogador Gil do Lourenço. Grande Gil do Lourenço, que é um dos melhores jogadores da atualidade de Moçambique. Ele saiu do Amor, onde jogava nas últimas duas temporadas. Ele estava no Amor, o clube que milita na terceira divisão do futebol português. Onde, na última temporada, ele fez 30 jogos e marcou 8 golos. Os números gestos que são bons para um jogador que era colocado na posição de meio-campista. Pois, na última temporada, no Amor, ele jogava de meio-campista. Então, ele trocou o Amor, que jogava a terceira divisão, pelo Sporting de Covilha. Que é um clube que joga a segunda divisão do futebol português. Esta também, para mim, neste vídeo, foi uma das melhores transferências. Pois, é um jogador que saiu da terceira divisão para a segunda divisão. Sabemos que a segunda divisão de Portugal é uma liga muito competitiva. É uma liga que já tem um pouco de visibilidade, tanto para Portugal, assim como para outros países de fora. Então, esta transferência é uma das melhores transferências que aconteceu no mercado. Pelo menos, para jogadores moçambicanos. Pois, é um jogador que evoluiu de verdade. Foi para um clube que não é lá muito grande. Não é lá um clube que, sei lá, consegue bons resultados. Mas, é um clube que está na segunda liga de Portugal. E, por esta liga ser muito mais visível que a terceira, o jogador tem chance de mostrar o seu bom futebol ali. E, de conseguir, talvez, atrair a atenção de um clube da primeira divisão. Quem sabe, depois ele não atraia a atenção de Braga, de Vitória de Guimarães. Ele atraia a atenção de um clube que esteja a jogar a principal liga. Ou, mesmo, clubes de fora. Clubes da França, aquele como Nantes. Clubes pequenininhos da França. São clubes que assistem à segunda liga de Portugal. Então, ele tem, sim, chances de mostrar o seu bom futebol dali. E, conseguir sair dali para jogar num outro clube maior. Então, foi uma das melhores transferências que aconteceu no mercado de transferência. Esta troca de Amora pelo Sporting de Covilha foi uma das melhores. E, Gildo, sim, tem a chance de mostrar o seu bom futebol. E, de provar que ele realmente é um bom jogador. E, de conseguir, através dessa transferência para o Covilha, alcançar outros patamares. Alcançar outros. Um outro clube português que vai contar com a presença de um moçambicano no seu elenco. É o clube Estorril de Praia. Ele que, na última janela de transferências, conseguiu contratar um moçambicano Edson André Citoi. Ou, simplesmente, Mechir. Mechir que, nos últimos anos do seu futebol, estava a jogar na França. Ele passou oito anos na França. Sendo que cinco desses anos foram no Rennes. E três desses anos foram no Burundês. Tendo sido no Rennes, onde o jogador teve o maior auge da sua carreira. Onde o jogador foi mais feliz em toda a sua carreira. Pois todos nós sabemos que Mechir, na temporada 2018-2019, foi campeão da Copa da França a serviço do Rennes. Eu explico melhor como é que Mechir conseguiu conquistar esse título. Neste vídeo que está a aparecer aí no card que eu fiz de jogadores moçambicanos que foram campeões na Europa. Então, lá eu explico como é que Mechir conseguiu conquistar esse título. Então, eu convido você a clicar neste card para poder assistir esse vídeo. Mas, resumindo, Mechir foi campeão na França. E foi no Rennes, onde Mechir foi mais feliz em toda a sua carreira, pelo menos até agora. Depois, ele trocou o Rennes para jogar no Burundês. Foi uma decisão que muitos moçambicanos não entenderam o porquê dele ter trocado do clube. Pois estava no Rennes, que era um clube bom. Ele estava feliz e decidiu trocar para o Burundês. No Burundês, Mechir foi para lá. E pode-se dizer que o futebol dele morreu completamente no Burundês. Pois era um clube que, raramente Mechir, era convocado. Se era convocado, era colocado no blanco dos subentes. Foram poucos jogos que Mechir fez como titular no Burundês. Então, podemos dizer que Mechir foi matar. Foi mesmo que estragara a sua carreira no Burundês. Mas, o Estoril de Praia decidiu dar uma chance para o jogador. E o jogador está atualmente no Estoril de Praia, na 2ª Liga do Portugal. Sem esquecer também que o Burundês, por problemas financeiros, acabou sendo rebaixado da 1ª Liga da França para a 5ª Liga, da 5ª Divisão do Futebol Francês. Então, Mechir, se não tivesse saído do Burundês, estaria a jogar a 5ª Divisão da França. Que é uma divisão que quase ninguém assiste. Que é um futebol que poucos mesmo assistem. Então, se Mechir não tivesse saído do lado e continuasse no Burundês, o futebol dele ia morrer por completo e ia ser um Mechir diferente daquele que nós estávamos acostumados. Então, pode-se analisar essa transferência. É uma boa transferência também, pois sai dunco. Apesar de sair de uma Liga muito competitiva, né? Que é a Liga da França para a Liga Portuguesa, que é também muito competitiva. É uma boa transferência, pois Mechir no Estoril de Praia tem chance de voltar a mostrar o seu bom futebol. Tem chance de voltar a ser aquele Mechir que nós acostumávamos ver, né? Aquele Mechir que era um bom jogador, que mesmo fazia um bom futebol que todos nós gostávamos. Então, é uma boa transferência. Mechir tem chance de voltar a colocar-se no pódio como sendo um dos grandes defesas que o Moçambique já teve. Então, ele tem essa chance. É só mostrar tudo o que ele tem no Estoril de Praia. E sem esquecer que Mechir já jogou na Liga Portuguesa. Então, ele já meio que tem um certo conhecimento sobre como é a Liga de Portugal. Então, sim, ele tem chance de conseguir mostrar o seu bom futebol. Tem chance de jogar e de impressionar nesta transferência. Foi uma boa transferência. Então, Mechir, mostre o seu bom futebol. Mostre que você realmente é um bom jogador. E aproveite essa chance para voltar a ser aquele Mechir que nós víamos. Aquele Mechir que sempre trouxe muita alegria para o povo moçambicano. Vamos terminar o nosso vídeo de hoje com uma transferência de um moçambicano. Mas que não aconteceu na Europa. Aconteceu aqui mesmo na África. Falamos de Luiz Mechirsoni que trocou o Al-Ali pelo ABBA FC da Arábia Saudita. Bem, esta transferência é boa e é má. Por que é boa? Porque sabemos que Luiz Mechirsoni é um grande jogador que jogava no Al-Ali. Que é um dos maiores clubes da África. Que é um clube onde muitos jogadores africanos sonham em jogar. Ele jogava no Al-Ali. Só que no Al-Ali, Luiz Mechirsoni não tinha tanto espaço para poder jogar. É um jogador de muita qualidade. Mas no Al-Ali não era dado muita oportunidade para poder jogar. Era sempre que era convocado, era deixado no banco de sublinas. Foram poucos jogos que ele realizou como titular. Então, esta é a parte ruim da... Esta é a parte boa, podemos dizer, né? Porque ele se trocou o Al-Ali pelo ABBA. E provavelmente no ABBA ele vai vir a jogar como titular. Vai poder mostrar seu bom futebol. Qual é a parte má? É porque ninguém assiste futebol da Arábia Saudita. Eu, particularmente, nem conheço nenhum clube da Arábia Saudita. Esse ABBA é o primeiro clube que eu conheço de lá. Então, eu estou a tentar dizer que Luiz Mechirsoni indo para a Arábia Saudita vai perder um pouco de visibilidade, né? São poucas as pessoas que assistem futebol daquele país. Apesar de que ele pode entrar lá mostrando seu bom futebol, pode conseguir a titularidade, pode jogar, sim. Pode ser uma boa parte, ele pode mostrar. Mas só que ele vai perder a sua visibilidade, né? São poucas as pessoas que assistem aquele futebol. E, sei lá, poucos clubes vão para lá em busca de talentos, né? Então, posso dizer que Luiz Mechirsoni pode ser um pouco... Pode jogar seu bom futebol, mas ele pode perder a visibilidade. E, consequentemente, o valor dele no mercado pode vir a cair, né? Luiz Mechirsoni atualmente vale cerca de 600 mil euros. Então, esse valor pode vir a cair lá. Aliás, se você não sabe quais são os jogadores moçambicanos mais valiosos, eu já fiz um vídeo ao mostrar os 5 jogadores moçambicanos mais valiosos nos dias de hoje. Clique aqui no card e que o vídeo vai estar aí. Aqui no card ou na descrição vou deixar o link para que você possa ver a lista dos jogadores moçambicanos mais valiosos nos dias de hoje. Como eu estava a dizer, pessoal, então... É uma boa transferência para o Luiz Mechirsoni estar certo de um clube. Apesar de estar certo do Alali, que é o maior clube da África, né? Mas é um clube onde ele não destacava-se. Não destacava-se nos poucos momentos que ele tinha, mas dava-se poucos minutos para que ele pudesse jogar, pessoal. Então, pode-se dizer que sim, foi uma boa escolha ter ido para lá, mas a parte ruim é porque é a Rabia Saudita e, sinceramente, as pessoas não assistem campeonatos da Rabia Saudita. Então, pode dizer que ele vai perder a sua visibilidade. Mas foi o empréstimo, não foi uma compra assim, tipo, definitiva. Foi o empréstimo. Luiz Mechirsoni pode ser que vai impressionar e o Alali se interessa de novo e volte a devolver. O jogador vai voltar para o Alali, é claro. E pode ser que nessa volta para o Alali ele consiga mostrar o seu bom futebol. Ou pode ser que ele possa ser vendido para algum outro clube. Mas ele vai jogar na Rabia Saudita. Luiz Mechirsoni, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, mas se você for assistir, irmão, muita força, muito feeling. Esperamos que você consiga se dar bem na Rabia Saudita e que consiga te mostrar realmente que você é o Conde Boy. É um dos melhores jogadores da atualidade do Moçambique. Então, eleva a bandeira moçambicana cada vez mais. Mas pedimos para que mostre o seu bom futebol e que consiga, sim, destacar-se lá para conseguir sair de lá e ingressar no futebol europeu, mano. Por mais que você vá jogar em Portugal, no Sporting, no Estoril de Praia, mas estando lá na Europa, porque África, pá... Sabemos que o campeonato dos jogos daqui não são lá muito visíveis. Principalmente a Rabia Saudita, que ninguém assiste lá. Então, volta, meu. Joga um bom futebol aí, impressiona. E vai para Portugal, mano. Vai para a roupa. Queremos te ver na Europa, Mixon. Se você quer ver Luiz Mixon na roupa, comenta aqui a hashtag Luiz Mixon na Europa. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Quero agradecer imenso a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça do seu like se você gostou. Se não gostou, comenta o porquê de você não ter gostado. Porque se você não comentar, eu não vou saber. Então, vou continuar a fazer coisas que você não gostou. Então, comenta o porquê de você não ter gostado. Assim, eu vou procurar melhorar nos meus próximos vídeos. Se você quer saber mais vídeos como esse, clique no botão vermelho. Por favor, inscrevam-se no canal, pessoal. Eu, mais uma vez, fui ver nas estatísticas. E agora, diminuiu um pouco, né? Daquela vez, era 95. Agora, 83% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não estão inscritas no canal. Então, por favor, inscreva-se no canal. Clique neste botão vermelho. Está aqui embaixo, embaixo aqui. Tem um botão vermelho. Eu só clicar naquele botão ali. Depois de clicar, ative o sino das notificações. Assim, toda vez que eu for a publicar um vídeo, serás o primeiro a ser notificado. E quando você deixa um like e dá a mostrar para o YouTube que você gostou do vídeo e não, quando forem sair vídeos novos, o YouTube vai trazer esses vídeos para você. E sem contar que você também estará a me ajudar a conseguir alcançar mais pessoas. Compartilhe o vídeo também, pessoal. E vou deixar de falar muito aqui. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a você que se inscreveu. Muito obrigado a você que deixou seu like. Muito obrigado a você que assiste os vídeos aqui do canal. Queremos terminar o ano com 2 mil inscritos. Para isso acontecer, eu preciso que você clique neste botão vermelho. Estou a repetir muito essa questão de inscrever-se porque isso ajuda-me muito. E vejo que muitas pessoas estão assistindo os vídeos aqui do canal, mas só que elas não inscrevem-se. Então, se é uma coisa que você não gostou, comente eu não gostei disso para que eu procure melhorar para que você possa inscrever-se nesse canal. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. A gente se fala no próximo vídeo. Hasta la vista.